Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar o segundo vídeo da hashtag de Ivano na 25. Então, ela é uma tag, eu vou acompanhar, tá? Porque ela é muito comprida, chama 25 Meu Vício e ela foi criada pela Rosana Tacara da Prestidade Feminina, tá? Então, eu vou responder porque é bem comprida. Então, vamos lá. Você acostumei na 25 a passeio, necessidade ou vício? Olha, eu acho que eu vou a passeio, necessidade e vício, tá? Passeio porque eu vou dar uma volta, a gente passeia, se diverte, come e tal, se vai com os amigos conversa e tal, vai olhar as novidades. Necessidade, às vezes você vai pra comprar alguma coisinha, né? E às vezes leva em mais em conta que muitos lugares, tá? E vício porque às vezes você acaba comprando coisas, assim, que nem tem necessidade de comprar, né? Então, eu acho que é os três, tá? Qual a loja que você não consegue sair sem comprar ao menos um item? Normalmente, toda vez que eu vou lá, eu tenho que ir na loja de bijuteria. Ou eu vou na China Biju, ou eu vou na Bem Bijuteria, Bem Bijuteria. Então, eu sempre vou nessas duas aí. E também é na Fifi, né? Na Fifi que é de praxe, você acaba indo e não consegue sair sem comprar pelo menos alguma coisa. Quais as suas lojas favoritas? Bom, lá sempre que eu vou, eu vou num roteiro, tá? Eu vou na China Biju, que tem bijuterias super legais, eu adoro pra caramba. É na Vem Bijuterias, que também eu gosto muito. Tem anéis e tem brincos super legais e super não preço, super 10. Eu passo na Leluke pra dar uma olhada, assim, só pra ver a novidade, né? Porque às vezes lá é muito caro, então às vezes não compensa. Mas eu sempre passo lá. Eu passo nas Afifes, todas as três. E na Navarro, sempre nessas. A XBZ eu quase não entro, tá? E assim, eu acho que lá, eu acho que há muito tempo atrás tinha bastante coisa diferente, mas agora eu acho que não tem muita coisa diferente mais. E na Mauro Biju, às vezes eu entro esporádico, mas quando tem algumas amigas, porque na verdade eu não vou lá pra comprar, nunca compro bijuteria lá, maquiagem é muito pouco, então são mais nessas lojas, tá? Qual a loja que pra você é considerada uma parada obrigatória? Na Afifes. A Afifes a gente sempre tem que passar. E ainda mais que é caminho pra eu ir no sentido quando eu vou embora, então eu sempre passo nas três Afifes, tá? O que você mais gosta na 25? Ah, e o que eu mais gosto na 25? Ah, eu gosto de ver as novidades de maquiagem, porque ela sempre tem novidade. Você acha que vai pra comprar uma coisa, quando chega lá, apareceram milhões de outras coisas, assim, super diferentes, então, lá todo dia, se você der pra ir todo dia, tem que ir todo dia, porque todo dia tem coisa diferente. E também, assim, chegou uma coisa, por exemplo, chegou esse produto, se você não pegar na hora, esquece, porque acaba em cinco segundos lá. E também eu gosto da diversidade das coisas e o preço mais em conta, né, gente? Porque lá, realmente, em relação a bairro ou shopping, esquece. Que tipo de produto você compra mais na 25? Olha, eu compro bijuterias e maquiagem. É. Alguns produtos de acessórios de cabelo, mas eu não sou boa em fazer cabelo, então, assim, eu compro pouca coisa, tal. E só. Ou quando é capinha pra celular, eu compro bastante lá. Acho que é mais é isso. Qual o melhor e o pior item de maquiagem que você já comprou na 25? Ai, o melhor? O melhor foram as últimas paletas, assim, não tem como falar, né? Porque tem tanta coisa boa que eu comprei. Foram os batons réplica agora da Maybelline, a paleta da Vivay, as paletas todas da Louis Ance, que eu adorei. É... o que mais? Aqueles... aquelas máscaras de cílios com lacinho, que eu gostei bastante. Os batons da Playboy também são muito bons, que eu gostei bastante. É, vou citar poucos, assim, porque, na verdade, eu acabo não lembrando. Alguns itens de cabelo, assim, pra fazer topete, que eu gostei bastante. E um que eu me arrependi muito, ai, foi uma máscara que eu comprei. Eu nem lembro o nome da... da... Nossa, quando eu abri, ela tinha um cheiro de química tão grande, tão grande. Tudo bem, você paga baratinho e tal, mas o cheiro era muito ruim. E teve uma outra paleta que eu comprei. É... eu nem lembro da marca. Acho que é uma marca... nem lembro. É uma marca desconhecida, que você passava o dedo, ela nem saía. Você esfregava, esfregava, esfregava. E ela era super bonitinha e tal, mas de pigmentação zero. Então, foi essa. Deixa eu ver mais alguma outra coisa. É, dificilmente eu comprei alguma coisa que eu não gosto lá. Porque, na verdade, a gente tem bastante... tem bastante tester lá, né? Dá pra você testar. Só essa máscara que não tinha... Ou quando eu abria o teste, não tava cheirando. Mas quando você, assim, fechadinha nova, tava um cheiro muito de química. Acabei de estar jogando fora, porque não valia muito a pena, não. Mas foram esses daí, tá? Tem algum produto que você comprou mais de uma vez? Qual? Ixi! Pincel. Pincel eu compro mais de uma vez. Máscara. Algumas máscaras também. Aquela base mousse também eu comprei. Da Fenza, que é maravilhosa, mas já saiu de linha. Eu comprei várias, assim. Tem algumas de estoquezinho, porque elas são super boas. Porque, às vezes, é... A gente... Eles lançam e eles tiram, né? De mercado. Então, essas eu comprei. E pincel que você vai lá, sempre acaba comprando. Esponjinha. Sempre acaba comprando bastante. Tem algum acessório que você comprou na 25 de março que considera bafônico? Qual? Espere aí que eu vou ter que buscar, tá, gente? Porque eu não tinha lido essa parte. Espera um pouquinho. Voltei. Bom, eu vou mostrar dois acessórios, tá? Que eu acho bafônico. Eu não sei se vocês vão gostar. Mas isso é gosto meu, tá, gente? Um é esse colar de pérolas, tá? Com dourado. Ele parece uma gravata, mas não é. Olha que maravilhoso. Você coloca com uma camiseta, que agora não vai dar, porque eu já tô com outra. Mas olha. Esse eu acho lindo e eu acho top. Eu nem lembro o quanto eu paguei. Era pra usar com um vestido preto. E eu acho que foi 40, alguma coisa assim. Em uma das lojas da 25. Mas foi um bom tempo atrás, tá? E o outro... É esse colar. Não sei se dá pra vocês verem. Ele é um colar meio rainha. Todo de brilho, tá? Com pedras cinzas. Com prato envelhecido. Que eu acho maravilhoso. Olha só. E esse... Apesar de que eu também tô com hoje um bafônico, né? Mas é... Esse também eu acho super bonito. Que eu também comprei pra ir numa festa. E eu, sinceramente, eu não lembro onde eu comprei. Eu não sei se foi na Bendita Benedita. Mas eu paguei assim também salgadinho. Mas vale super a pena. Porque lá eles têm umas bijuterias que mesmo você pagando 70, 40, 50, 80. No shopping você vai pagar às vezes três vezes mais. Então vale muito a pena, tá? Então foram essas. Que eu, principalmente agora, eu acho que foi bafônico. Tem algum produto baratinho que você comprou e te surpreendeu? Produto baratinho? Tem. Deixa eu pegar também, tá? Pera um pouquinho. Foi essa base HD. Voltei muito rápido, né? Foi essa base HD. Da Ruby Rose. Tá? A minha é na cor 1. Ela é extremamente sequinha. E a cobertura dela é muito boa. Eu adorei, tá? Ela deixa a cobertura muito boa. Pra quem já tem a pele super oleosa, eu aconselho essa base aqui. E ela é hiper, ultra, mega baratinha. Eu acho que é R$3,89. Eu comprei na Fifi, tá? E eu já comprei mais dois backup dela pra deixar guardado. Porque vai que nem a base mousse da Fens acaba, né? Aí a gente não usa mais, né? Apesar de que eu não tô conseguindo usar base por uns tempos. Porque, olha, só esses dias que eu fiz a maquiagem, já estourou todinho. Qual produto mais caro e o mais barato que você comprou na R$25,00? Ai, o mais caro... Se for de acessório, eu comprei... O mais caro... Ai, meu Deus. Ah, se for de paleta, foi aquela paleta da Louis Anse, que eu paguei R$25,00. Que também não é tão caro assim. Teve a paleta de base, que foi R$30,00. Teve a outra... A paletinha de iluminador da Barbie, que foi R$23,00. Mas de... Assim, de acessório de decoração, foi a minha arvorezinha de LED, que é imitação da... Da... Da Imaginário. Que é com luz azul, eu paguei R$80,00. Mas eu não montei ainda, tá fechada. E o mais barato que eu comprei na R$25,00... Ai, gente, aí são aqueles batonzinhos baratinhos, né? Aqueles lápis de olho que você paga um pouquinho, os batons dois e pouco. Então, são esses produtos super baratinhos que você encontra na Fifi. Quando você pensa na 25, qual a sua maior lembrança, trauma, acontecimento? Ai, essa pergunta foi uma que eu tava conversando com as meninas. Eu falei assim, o que eu vou falar de lembrança? Lembrança? Gente, é... A gente vai tanto lá que eu ia acabar nem tendo tanta lembrança assim. É... Sei lá. Eu gosto de ir lá, então... Toda vez que eu vou lá, eu me sinto bem. Você acaba vendo novidade, acaba passeando, esparecendo. Eu acabo até esquecendo que eu tô doente. Então, eu acabo andando até demais e me esqueço. Eu acho que não tenho muita lembrança, trauma ou acontecimento, não. Trauma, quem vai ter? Acho que a Rosana vai contar. Mas eu até falei pra ela, posso usar o seu trauma pra utilizar na pergunta. Mas não tenho muito, não. Indique uma ou mais amigas para responderem a tag. Olha, eu vou fazer assim. Eu não vou indicar uma amiga ou mais. Eu vou deixar pra todos que tiverem vontade de responder, né? Ainda mais que nós vamos estar no VEDA. Sinta-se à vontade de responder a tag 25, meu vício. Então, todo mundo que tiver vontade e gostou da tag, por favor, pode comentar, pode responder. Sinta-se à vontade, tá bom? Estão todos tagueados. Então, aí, agora vocês vão saber que o que eu falava do hashtag divano na 25, com a galerinha mais quente da paróquia aqui, da 25 de março. Vocês gostaram? Então, esse foi um dos nossos vídeos, tá? Espero que tenham gostado. Vão estar o link de todo mundo aqui embaixo, da galera toda aqui. Dá uma olhadinha, porque eles vão ter dicas e novidades diferentes do que eu falei pra vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.